O pedido de vocês é uma ordem, e aqui estou eu para trazer os capítulos finais de Sem Chances. E aí, seres humanos, tudo beleza? Se você caiu de paraquedas, seja muito, mas muito bem-vindo. Pra quem não me conhece, meu nome é Roberto Caldeira, Eu sou Música e o canal abora entre os mais diversos tipos de assuntos, de cultura pop até comportamento humano. Há quase dois anos atrás eu iniciei Sem Chances aqui no canal, porém ali no final de 2022, alguma coisa assim, os episódios finais foram bloqueados, né? Eles foram removidos do meu canal no YouTube, e eu não tinha os arquivos de origens pra repostar esses episódios. Então, cara, eu acho que os vídeos que mais me pedem do canal é pra trazer os episódios finais de Sem Chances de novo. E eu ouvi vocês, e eu vou reler todos os episódios que faltam aqui no canal mais uma vez. Eu acho que vocês me dão tanto apoio, por que não fazer isso, sabe? Eu já li Sem Chances faz um tempinho já, então eu esqueci algumas coisas, eu dei uma relida nos capítulos anteriores a esse que eu vou ler aqui com vocês, pra relembrar as coisas, mas vai ser muito divertido da mesma forma, porque eu vou descobrindo novamente as coisas que eu tinha esquecido, não é mesmo? Então eu vou ler aqui os episódios finais, e após eu encerrar Sem Chances, eu vou dar continuidade à polêmica aqui no canal. Então, se você é novo aqui no canal, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho pra receber todas as notificações. Eu tô muito ansioso pra voltar pra esse mundo de fanfics, voltar a ler Principalmente Sem Chances, que é uma das minhas fanfics favoritas. E, por favor, se você estiver assistindo, hashtag Belinda e Pandora. É muito importante. Então, sem muita enrolação, vamos ler a fanfic. E, olha, eu tava revendo até o último vídeo, olha o meu estado que eu estava. Eu tive um glow up imenso, porque, olha, eu tava só o pó da raviola ali no começo de 2022. Eu tava com uma cor esquisita, eu tava doente na época ali que eu tava fazendo essas fanfics. E agora eu tô, ó, cara de saudável, hein? Então eu tô muito feliz que, pelo menos agora, os vídeos vão ficar um pouco mais bonitinhos, né? Pelo amor de Deus. Então, vamos lá. Eu amo o parque de mim. Eu amo tanto que eu não consigo acreditar. Agora, meus sentimentos englobam tudo o que aconteceu desde o nosso 21 de outubro até tudo o que aconteceu depois que acordei naquele hospital. E eu o amo como nunca. Eu te amo, Di. Desde que cheguei a Seul, deve ser a sexta vez que repito. E eu não quero parar de repetir nunca mais. Ele merece ouvir. Depois de tudo. De não ter desistido de mim sequer por um segundo. Di. De mim merece saber que cada sentimento dele é recíproco. Eu te amo. Eu te amo e eu não acredito que você veio até Seul por minha causa. Eu te amo e eu não acredito que você lembrou de tudo. Amor. Porque o J.K.A. tinha perdido a memória, né? E eu o envolvo com mais força. Ainda abraçando-o na calçada do prédio no qual alugou o apartamento. Como nossa plateia, temos a agitação de Seul. Tarde da noite, enquanto o frio nos envolve em um abraço tão forte quanto o que trocamos desde que desci daquele táxi. Isso não é nada perto do que eu sou capaz de fazer por você, Di. De mim. Confesso. Deslizando a ponta do meu nariz em sua pele, até beijar sua testa sobre os cabelos agora escorridos. Meu Deus. Que saudades. Ele fica na ponta dos pés. É claro que fica. Assim, abraça meu pescoço. Quase sem perceber que está tremendo. E seu choro parece nunca cessar. Que alívio, meu amor. Que alívio por você lembrar de todas as coisas boas. Eu sorrio em um trejeito preguiçoso e desacreditado. Deslizando a mão sobre a minha jaqueta de couro que, agora, protege seu corpo. Esse é seu maior alívio? Eu lembrar das coisas boas? Você merece cada uma daquelas memórias lindas de Jungkook-Chi. Cada uma delas. E agora, elas voltam para o lugar que nunca deveriam ter deixado. É. Ainda que eu saiba exatamente porque amo Di Mim, Mesmo que vários motivos parecem abstratos demais para explicar, Eu não me canso de me surpreender com lembretes de tais razões. E esse é o seu primeiro alívio. Saber que eu agora tenho de volta as memórias felizes que mudaram minha vida. É isso que ele comemora em primeiro lugar. Claro que Di Mim é bom demais para este mundo. E eu o amo. Cacete. Eu não consigo parar de pensar que eu amo com a minha vida inteira. Di. De tanto amá-lo, é claro que me preocupo. Então, mesmo com toda a euforia do reencontro, percebo. Você está tremendo de frio. Ele balança a cabeça para todos os lados, como se negasse o óbvio, e diz. Não importa. E me abraça com mais força, deitando sua testa contra a minha. Eu juro que agora, nada mais importa. Fale por você, maluco. Eu não vou deixar meu namorado congelar, não. Eu acho que seria um... Talvez isso seria algo fofo da sua parte, né? Talvez, né? Não deixar o namorado congelar que acabou de reencontrar, né? É. Ele ri genuinamente, deslizando a ponta do nariz contra o meu antes de tentar beijar minha boca. Mas falha ao se engasgar com um gemido surpreso quando ergo seu corpo, afastando seus pés do chão para carregá-lo comigo. Antes de seguir prédio adentro, apenas me abaixo para pegar minha mochila e pendurá-la no ombro. Assim que passamos para o lobby, eu devolvo de mim ao chão e, com uma risada dele e ainda abraçando-o e enchendo-o de beijos por todo o rosto, enquanto faço ele caminhar de costas em direção ao elevador, digo Você é um doido por não ter pensado em me deixar nem por um instante de mim. O doido é quem pensa em deixar você, Janku. E eu sorrio junto ao som das portas do elevador se abrindo no térreo e acompanho de mim para dentro quando ele puxa minha mão e logo depois aperto o botão do andar no qual está hospedado. Tudo bem se eu ficar aqui? Pergunto, sentindo suas mãos pequenas, mais firmes, me puxarem pela cintura até que ele esteja apoiado com as costas contra o espelho e meu corpo em sua frente. Que pergunta! Eu não pensei nisso, confesso, precisando me concentrar para não gaguejar quando sinto os dedos frios alcançarem minha pele sobre o moletom, puxando-me ainda mais para perto, só precisava ver você, então eu vim sem planejar mais nada. É claro que você pode ficar aqui, Jimin disse, inclinando o rosto suavemente para poder me olhar nos olhos. Ter você comigo é o que eu mais quero o tempo todo, amor. Eu sorrio, meio atordoado, com o toque de seus dedos diretamente em minha pele e acaricio sua nuca com uma mão, permitindo que minha boca paire sobre a sua quando peço. Me diz que não tem câmeras no elevador. Eu preciso beijar você. Pro inferno, se tiver, eu não ligo. Me beija. De mim não se importa. Eu, menos ainda. Sem dar a mínima para a possibilidade de sermos gravados, eu seguro seu pescoço com um pouco mais de força, puxando seu rosto ao meu para beijar a boca que amo tanto quanto amo qualquer outro pedaço de sua existência. Eu empurro meu corpo contra o seu, prendendo-o ainda mais contra o espelho e percebendo que ele imediatamente fica nas pontas dos pés para mim. Até mesmo isso eu amo nele. Com a minha boca tocando a sua em um encaixe de lábios demorado e intenso, eu sinto de mim imediatamente ganhar espaço com sua língua, juntando-se ao beijo e atraindo a minha enquanto se acariciando o espaço íntimo da união da minha boca sempre tão ansiosa pela sua. Antes que o beijo traga acalento o suficiente para matar a saudade que existe desde a última vez que eu fui inteiramente eu, de corpo, alma e memórias, ao seu lado, as portas voltam a emitir um suave aviso sonoro antes de se abrirem no andar de Jimin. É aqui. Ele anuncia o óbvio. E, desta vez, é ele quem me faz andar com passadas de ré, o que me faz rir quando sou guiado elevador afora. E, dali, há uma das portas distribuídas no hall. Você saiu e deixou a porta aberta? Questiono ao perceber que ele apenas gira a maçaneta para abri-la. Nem te conto. Ele responde. Voltando a me abraçar sob as camadas de roupa para me puxar para dentro e usando o pé para fechar a porta depois. Meu namorado me ligou do nada dizendo que eu deveria descer imediatamente. Eu nem tive tempo de pensar. Só vesti a jaqueta que ele me emprestou e saí correndo. Fofo, né, galera? Fofinho. Um áudio em mim é muito fofinho. Nós chutamos os sapatos para fora de nossos pés. Com um suave mau humor provocado por uma lembrança recente, eu digo. Seu namorado parece inconveniente. É aquele que te vai chorar? Que inferno. Eu odeio lembrar que, enquanto não lembrava de tantas coisas, fiz de mim chorar. Eu mandei ele sair da minha casa, pelo amor de Deus. Eu queria me dividir em dois para socar minha outra metade até vingar cada lágrima do meu de mim. Oh, meu de mim. Meu Deus, o microfone torto aqui. Ai, o áudio deve ter saído um cocô, cara. Que saco. Alô? Estava assim, meio viradinho. Ah, mas acho que dá para escutar. Enfim. O Jungkook desmemorizado é um cuzão. Mas, apesar de toda a mágoa e ressentimento que eu sinto, Jimin nega. E diz, não. Meu namorado é aquele que colapsou o universo inteiro e desafiou o conceito de tempo para salvar a minha vida. E eu sorriu. Apesar da culpa que eu ainda sinto e respondo. Namorado show de bola esse que você tem. Você não imagina o quanto. Ele é o meu pão com carne. O amor da minha vida. Cacepi. Que saudade de entender a estranheza das declarações que fazem sentido somente para nós e para ninguém mais. Que saudade de ser como ele, nós. Com cada lembrança, feliz ou dolorosa, que fez de nós o que somos hoje. No apartamento escuro, eu sinto Jimin me tocar gentil e carinhosamente sobre minhas roupas. Deslizando a ponta de seu nariz por minha mandíbula antes de esconder o rosto em meu pescoço. E assim, me abraçar forte. Eu te amo, JK. Ainda que eu não tenha parado de dizer sequer por um dia que me ama, ouvir desta vez é diferente. É diferente porque eu enfim tenho a certeza inabalável de que eu amo também. Mas, ao invés de reafirmar meu amor sabe-se lá por qual vez, eu o toco na nuca, movendo meu rosto até tocá-lo na bochecha com meu nariz em um chamado suave para que ele me olhe. E eu lhe olho. Apenas por um instante, porque, no seguinte, eu fecho meus olhos para beijar sua boca. O silêncio é quebrado somente pelos sons da cidade abaixo. A escuridão, colorida somente por feixes de luz que vêm da rua e da lua. É o momento perfeito para que nada mais seja dito. Então nada digo. Eu apenas beijo o homem que um dia jurei odiar. Mas amo com todo meu coração, com toda minha vida e em todas as minhas existências. Somos apenas nós, agora. Em um merecido momento de paz e intimidade depois de tantas incertezas e de tanto medo. Eu e ele. Os sons do encaixe de nossos lábios úmidos. Os suspiros entre carícias de línguas e mordidas carinhosas. Eu e ele. Os braços de Jimin me enlaçando o pescoço mais uma vez. E minhas mãos tocando na parte posterior das coxas para erguê-lo no ar. Até que suas pernas me abracem na altura do quadril. Segurando com todo meu cuidado, eu abraço seu corpo, seguindo-o às cegas ao sofá único do apartamento. Nele, deito o corpo de Jimin cuidadosamente, sem me afastar sequer por um segundo. Logo me deitando sobre ele, entre suas pernas, sentindo seus dedos se enterrarem em meu cabelo enquanto me beija com vontade. A alça da mochila escorrega por meu braço até que ela caia no chão. Eu não me importo. Apenas deixo que ela lhe fique enquanto eu fico sobre o meu Jimin, sentindo todo seu corpo me puxar ainda mais para perto, como se toda a proximidade do mundo fosse insuficiente. Quando eu começo a afastar minha boca da sua, Jimin captura meu lábio com seus dentes, puxando-o até que me afaste completamente e mude o rumo de meus beijos. Deixando-os sobre toda a língua angulosa da mandíbula até capturar o lóbulo de sua orelha e mordiscá-la antes de deslizar minha língua sobre a pele sensível. Sentindo também o contraste gelado de seu brinco quando nele toco. Pauzinha para a água. JK, ele chama aos suspiros. JK, 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 JK. JK, ele chama aos suspiros. Jungkook, gracinha. Eu nada respondo. Meu Deus, será que eles vão fazer... Eu não lembro. Meu Deus. É que eu tenho que censurar, né, galera? Porque o YouTube tira o meu vídeo por causa da... Que eu fiquei... O que que me deu na cabeça na época pra ficar lendo os bagulho? Mais 18, sabe? Tipo... Quando eu li que a gente comeu um inferno, glitter, eu censurei e não aconteceu nada e com... Sem chances aconteceu. Porque... Não, mas foi bem pesadinho, na real. Pelo que eu me lembro. Eu lembro... Eu não lembro tão bem, na verdade. Eu não sei o que lembrar. Eu acho que eu resolvi esquecer, na verdade. Não sei. Olha a minha gatinha. Tô, 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 tô. Enfim. Eu nada respondo. No lugar, apenas desço meus lábios, deixando o rastro de saliva até ancorar meus beijos em seu pescoço. Sugando suavemente a pele quente e de cheiro tão aconchegante e familiar. Amor, ele ainda tenta mais uma vez, mas sei que não quer que eu pare, porque eu sinto sua mão puxando minha cabeça mais contra seu pescoço. A outra, novamente, se infiltrando sob minhas roupas até me tocar diretamente nas costas e suas pernas puxando meu quadril contra o seu. Cada sinal de seu corpo é nítido para que eu continue. Então é o que eu faço. Amor, sério. Jimmy insiste, no entanto, sempre suspirando. Se você quiser conversar antes de pananã, é melhor parar com isso agora. Eu já estou ficando com muito tesão, meu Deus do céu. Eu mantenho minha boca suficientemente próxima. Respirando contra a mancha de saliva que deixei em sua pele enquanto faço meus olhos encontrarem os seus, que parecem preguiçosos, rendidos à excitação que também nasce em mim. Assim, relembro. Nosso tempo não está mais acabando de mim. Nós podemos tananã, podemos conversar e depois eu estar caminhando até Busan. Nós temos tempo para tudo. Isso só me deixa com mais tesão, gracinha. Eu sorriu, lentamente voltando a enterrar minha boca em seu pescoço. Um novo beijo depois, anuncio. Nós finalmente temos tempo de... E o que eu quero agora é usar esse tempo para tananã, meu namorado. E me enfinca as unhas em minhas costas. Eu puxo o ar entre os dentes, em uma deliciosa reação de dor. E devolvo o gesto ao afastar a jaqueta. Puxar sua blusa para baixo e, com sua clavícula exposta, Mordiscar a pele que a recobre antes de deslizar minha língua dali Até o exato ponto de união entre seu pescoço e seu ombro. Com força, ele desbaixo, suspirando em mim. Então tananã com força como você sabe que eu gosto, amor. Vixe! Meu Deus. Eu sorrio contra sua pele, incapaz de voltar a beijá-lo Quando preciso pressionar meu lábio inferior com os dentes Para conter as lembranças que se tornam mais vívidas. Para nós, o amor não é sinônimo de mansidão. Quando amo seu corpo, eu amo com força, fundo, com gemidos no lugar de declarações. É delicioso lembrar dos detalhes. É delicioso saber que poderemos revivê-los agora. Ainda com o sorriso das lembranças, eu me ergo entre suas pernas, Me sustentando sobre meus joelhos para deixar as mãos livres para tirar meu moletom E a blusa que visto por baixo dele só para de uma só vez. Eu jogo as roupas contra o encosto do sofá, de qualquer jeito. Muito mais preocupado em olhar para de mim quando ele desliza os olhos bonitos Por todo o meu abdômen e peitoral até pousar sua atenção em minha boca. Com esse seu corpo, sorrindo assim, eu juro que você é o homem mais gostoso que existe, gracinha. Sou? Questiona. Baixo. Agora usando as minhas mãos para começar a tirar a jaqueta de seu corpo. De mim, me ajuda a tirar a primeira peça. Depois, me ajuda a tirar a blusa. Por fim, novamente, deita as costas no sofá, me puxando pelos braços para que volte a me deitar sobre ele. Quando faço, ele desenha um caminho longo sobre minhas tatuagens, arranhando-as suavemente até me arranhar no pescoço, onde descansa as mãos para dizer, com a boca roçando a minha. Você é. E é meu. Com uma pausa sorri. E uso o que parecem ser minhas próprias palavras. Não de um jeito possessivo. Eu sei. Respondo. Incapaz de conter um sorriso que nasce em resposta ao dele. Você não é maluco. De mim, balança a cabeça para cima e para baixo, puxando a minha para mais perto a cada movimento até que nossas bocas se tocam. Seus dentes puxam meu lábio até o limite e logo depois o acaricia com a língua em uma sucção suave. Aproveitando a brecha, eu deslizo minha língua para dentro de sua boca antes de unir nossos lábios por completo. Eu amo beijar a boca de de mim. É a boca mais gostosa que já tive a sorte de provar. Definitivamente a única que quero sentir daqui para frente. Mas eu também amo todo o resto. Cada mínima parte de seu corpo e de sua existência tem valor imensurável para mim. Então quero entregar amor a cada uma delas. E isso é o que eu faço quando interrompo o nosso beijo intenso e lento para beijar seu queixo, seu pescoço, descendo até o seu bem. Peito. Como se estivesse ansioso pela próxima parada de meus beijos, diminui a minha cabeça até que minha boca alcance seu mamilo. E como sei que ele gosta, eu o mordo enquanto encubro os dentes com meus próprios lábios para não machucá-lo. Antes de passar minha língua com vontade sobre a elevação rígida que suciono, facilmente arrancando um gemido baixo, arrastado e delicioso. Meu Deus do céu. Eu lembrei porque... Eu parei um pouco de lefão fique. Com meu polegar, eu estímulo o outro mamilo. E, com a mão livre, desenho um contorno surreal de sua cintura. Sentindo a pele tatuada sob minha palma enquanto cada novo centímetro de derme explorada parece organizar ainda mais as memórias embaralhadas em minha mente. A satisfação que eu sinto é mais que física, neste momento. Minha mente e meu corpo parecem se alinhar em um caminho de prazer que se aprofunda na alma enquanto me aprofundo nos toques que deixo no corpo de meu namorado. Quando minha boca volta a descer em direção ao seu abdômen, minhas mãos acompanham, delineando sua cintura. E as palmas dele se perdem em meus cabelos, guiando minha cabeça que voluntariamente desce cada vez mais. Quando eu deixo vários beijos por sua barriga, ela se contrai. Suaves espasmos são sentidos sob minha boca e eu escuto seus suspiros incontidos quando deslizo minha língua sobre a pele marcada por tinta e, agora, saliva. Que saudade, amor, ele diz, sófrego, mas satisfeito. Eu deslizo também meu nariz por sua pele quente, beijando-a com mais suavidade quando deito minha testa em sua barriga. Em resposta, ele me acaricia por gentileza, mas desejo. No espaço limitado do sofá, de mim dobro as pernas quando minha cabeça se posiciona entre elas e minha boca traça o contorno, ai meu Deus, do volume abaixo de sua calça. Com tanta vontade quanto ele, eu desaboto sua calça e ele logo ergue levemente o quadril, me dando permissão e auxílio para retirá-la de seu corpo. E eu faço, deslizando o tecido por suas pernas, que sinto com meus dedos a cada centímetro revelado. Quando deixo sua calça de lado, eu o beijo na parte interna da coxa e sinto as reações suaves de seu corpo quando ele se remexe a cada novo beijo que eu dou em direção a sua... Tananã! Contra a pele macia, eu deito minha bochecha por um instante, antes de levar minha boca até sua perna, beijando-a com tanta devoção quanto a primeira, enquanto ele suspira e se agita, secretamente pedindo por mais. Daqui, eu o olho. Minhas mãos deslizam por toda a lateral externa de suas pernas, sentindo-as, devotando-se a elas enquanto meu olhar se devota ao dele. Eu te amo inteiro, Di, confesso, sem vergonha de fazê-lo. De mim, mordisca o lábio, irresistível, me fazendo recuar suavemente quando ele ergue o próprio corpo e fica sentado antes de ficar de joelhos, me guiando pelos ombros para que eu sente e, com minhas costas apoiadas no encosto, monta em meu colo. Meu Deus! Com os braços mais uma vez me envolvendo, sua testa contra a minha e o polegar tocando minha boca, ele diz Eu te amo, amor. Meu Deus! Eu tô com medo dessa fanfic, cara! Eu não sei o que vai acontecer. Eu sorrio suavemente, deslizando minhas mãos por suas costas nuas, enquanto ele me beija no canto dos lábios, nas bochechas e no pescoço, sempre repetindo o quanto ele me ama. Com sua boca, a mais gostosa do mundo, ele diz que me ama e se cala para me amar. Sua mão vem ao meu pescoço. De um lado, ele me arranha com um pouco cuidado de que gostamos. Do outro, ele me beija, criando uma contradição deliciosa de sensações que faz deitar a cabeça para trás, que me faz deitar minha cabeça para trás de olhos fechados. Ainda sentindo em meu colo, eu deslizo minhas mãos para dentro de sua cueca até apertar cada lado de sua tananã. Sabe essa parte de trás aqui? Eu estou aqui, massageando do jeito que sei ser certo porque não demoro para sentir seu sorriso contra meu pescoço. Você gosta, perceba em um sussurro, apertando com ainda mais vontade, até ouvir seu suspiro contra minha pele. Mas prefere assim, não é? Ele balança a cabeça lentamente em uma concordância que sinto também contra meu pescoço e entregue a sua boca. Tendo completamente vulnerável seus beijos, no entanto, Jimmy parece ansioso por explorar e redescobrir também outras partes de meu corpo. Então ele desce, com beijos e suaves arranhões, até sair de meu colo e se ajoelhar no chão, entre as minhas pernas, empurrando-as com as mãos para que se abram mais. Depois, seus dedos sobem sobre minhas coxas até alcançarem, meu Deus, o elástico da minha calça. Por enquanto não dá para censurar nada, não é nada de mais isso, né? Tipo, não estou falando nada realmente explícito, né? Está bem assim, entre linhas ainda. Sem pressa, ele começa a puxá-la para baixo até tirá-la de mim. Na mesma vagareza, ele toca a última peça de roupa íntima que ainda cobre meu corpo e não demora para, ainda mais lentamente, começar a tirá-la também. Com o resfolegar suave, ai meu Deus, eu vou ter que... Eu sinto minha tananã completamente exposta à medida que o tecido da boxer desliza por minhas pernas e não contém o impulso de mim, meu Deus, meu Deus. Eu vou ter que censurar tudo isso, galera. Senão meu vídeo vai sair do ar de novo, velho. Ó, é banana pra lá, banana pra cá, banana na cara, banana na bunda. Banana, né, galera? Pa, 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 da, da, da. Olha, as mãos dele apertam minhas coxas com força, enterrando as unhas nelas antes de arranhar toda a minha perna esquerda, até que seus dedos segurem meu pulso, afastando minha mão para me impedir de continuar me tananã. Dali de baixo, ele me olha, muito seguro do que está fazendo e sorri safado, desse jeito que me faz querer chorar de tesão. No entanto, é quando sua cabeça mergulha em mim e ele segura meu tananã, antes de lamber toda a cabeça com vontade que eu me desfaça em um tananã mal encontido, meu Deus. Ele desliza a língua mais uma vez, lentamente, enquanto seus olhos continuam fixos aos meus, e diz, depois de arrastar também os lábios por toda a tananã sensível. Eu também sei como você gosta, gracinha. Meu Deus. Pode isso, gata. Meu Deus do céu, eu tinha esquecido completamente. Eu acho que eu deletei todo esse episódio da minha cabeça, de verdade. Tipo assim, galera. Meu Deus do céu. Eu vou ter que censurar isso, galera. Vocês vão ter que ler essa parte no site mesmo. Eu vou ler o que dá. Tá tendo toda uma atenção, né? Tipo, a autora tá detalhando todos os míseros detalhes. Tipo, os meus dedos deslizam por sua cabeça, interlaçando-se aos seus escuros, e apertando-os com mais forças quando seus lábios tocam somente tananã, tananã, antes de abrir mais a boca para me tocar também com a sua língua. Eu uso minha mão livre para afastar os cabelos de meu rosto, jogando-os para trás, assim como jogo minha cabeça novamente contra o encosto. O teto da sala escura é a última coisa que vejo antes de fechar os olhos, rendindo a sensação da boca de Jimin me tomando inteiro. Meu Deus do céu. Eu suspiro, expulsando todo o ar, antes de expulsar também um tananã quando sinto ir fundo. Depois do que parece o suficiente para deixá-lo sem ar, a língua de Jimin desliza inteira por meu tananã até me tirar de sua boca, voltando a mi tananã somente com a mão que desliza facilmente com toda a saliva deixada em mim. e Jimin sabe o que faz com as mãos, ele sabe me estimular com elas, mas também sabe o ritmo certo para me torturar. Tananã, tananã, o suficiente para que eu sinta prazer, mas devagar demais para que eu chegue a algum lugar. Quando abro meus olhos com as pálpebras pesadas e volto a olhar para ele, confirmo que é absolutamente proposital, ao menos, e que fica óbvio com sua expressão oblica, com esse sorriso devasso e olhos ferinos. agoniando por mais, eu movo meu quadril, rebolando contra a mão dele, antes de pedir mi tananã de. Ele gosta de me ver pedir por ele, sei que é isso, porque basta ouvir o pedido que quase parece uma súplica, para que ele mantenha os olhos presos ao meu, e circunde toda tananã com a língua antes de tananã. Quando faz, até fecha os olhos, ele tananã como se delirasse de prazer somente em fazê-lo. O que me faz delirar de prazer? Tá, ok. Meus dedos agarram seus cabelos com ainda mais força, segurando-os diretamente pela raiz quando me entrego ao impulso e rebolo devagar contra a sua boca. Caralho, praguejo nas nuvens. Em seguida, fecho os olhos com forças, contendo a tananã que nasce em resposta à sensação da língua de mim, travando em meu tananã, prendendo a glande contra o céu de sua boca com uma pressão deliciosa antes de começar a mover a sua cabeça para frente e para trás. Enquanto ele avança e recua com sua boca, eu faço o mesmo com meu quadril, usando toda a minha força para não ir fundo ou brusco demais enquanto sua mão me tananando o que sua boca não estimula, dificulta ainda mais minhas tentativas desesperadas para manter o controle. Meu Deus do céu! Ainda assim, mantenho sem força contra de mim. No entanto, meu autocontrole falha quando é para conter meus gemidos. Não demora... Meu Deus do céu! Eu não vou ler esse parágrafo. Meu Deus do céu! É um pornô. Meu Deus! Galera, vocês pausem o vídeo e leem essa parte. Eu vou e... Eu não posso, eu tô com medo de levar... Tipo, eu acho que da outra vez eu fui banido porque eu literalmente eu lembro de um episódio sem chance que eu fui falando assim, sem filtro. E aí... É... Eu lembro que... Eu acho que eles tiram o seu falar. Eu acho que escrito ainda dá. Senão eu vou ter que censurar também. Mas aí eu vou ver na hora de eu editar. Mas na descrição do vídeo tem o link da fanfic. É só vocês clicarem lá e ver essa parte lá no capítulo. Procure essa parte, né? Basicamente, eles estão fazendo um sexo gostoso aqui, né? Pelo que eles estão falando, né? Meu Deus. Ah... Estão procurando... A camisinha, será? Meu Deus. Ah, a camisinha lubrificante. Eles estão procurando. Meu Deus do céu. Eu não lembrava disso, galera. What the fuck? Tá tentando matar meu tesão com sua necessidade insaciável de limpeza e organização, é? Jimin me olha por cima do ombro apenas por um instante para exibir seu sorriso. Logo voltando a tensão à mochila enquanto faz a busca pelos itens que há tanto tempo estão ali. Jimin, pelo amor de Deus, eu peço, impaciente, enquanto ele vai tirando as roupas bagunçadas e dobrando cada uma delas ao invés de simplesmente jogar tudo para fora e encontrar o tananã e a camisinha de uma vez. Depois você vai me agradecer. Eu deito a cabeça para trás meio impaciente, mas majoritariamente risonho antes de respirar fundo e confessar. Dá muito tananã quando você demora para me provocar, mas o que você está fazendo agora não dá tesão, não. Pega logo esse cacete de... Quer pegar o quê? Eu vou assentar nele. Meu Deus do céu... Vocês pausam o vídeo e lerem essa parte, hein, galera. Eu não vou ler, não. Você é louco. Eu vou ficar fazendo tananã, 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 tananã tananã, 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 tinanã, tananã, tananã, tananã. Porque, meu Deus... Cara, eu li isso em 2022. Meu Deus, era muito vida louca. Meu Deus do céu Meu Deus do céu Caramba, a autora foi bem detalhista, né? É todo um processo pra fazer sexo nessa fanfic Então o de mim é passivo Aqui na fanfic, né? Eu não lembro Eu sei que teve alguma fanfic que eu li Que um comeu o outro Eu não sei se foi glitter Não, glitter foi take cookie Ou foi sem chances Eu não lembro, cara Meu Deus, galera É isso Agora vai rolar a penetration, não é mesmo? Tururu Ó, tá acabando Eles vão... Tananã, tananã Sabe? Meu Deus do céu Meu Deus, na verdade não Tá apenas começando isso Meu Deus do céu Nossa Que cada violenta do de mim, hein? Meu Deus Eu queria muito saber como eu reagir Lendo isso dois anos atrás De verdade Eu acho que eu tava Tanto no pique de ler fanfic Que eu fiquei Já era algo normal pra mim Já estava acostumado Porém agora eu não estou mais Meu Deus do céu Nossa, o Jake vai comer ele mesmo Caralho Me tananã assim Exatamente assim Amor Eu umedeço Eu umedeço meus lábios secos Recuo somente com o quadril Tanan forte de novo Minha vez de rebolar Fazendo de mim sorrir completamente devasso Com a lateral do rosto apoiada Contra o estofado E os olhos fechados Minhas mãos correm por suas costas Meu corpo se inclina um pouco mais sobre o dele Uma palma faz pressão suave em sua nuca A outra o segura pelo queixo Com meu polegar deslizando por sua bochecha Antes de pousar em seu lábio Quando então de mim Tananã meu dedo E joga o quadril para trás Mais uma vez Toda vez que me movo bruscamente contra de mim A expressão dele se contrai suavemente Antes de se desfazer em satisfação pura E não demoro para que ele use a própria mão Para começar a estimular sua tananã Germindo mais alto Desde o primeiro toque de sua mão Contra a rigidez de sua banana Minha respiração se torna bagunçada Assim como os cabelos de Jimin Caindo sobre seu rosto E sobre o sofá Enquanto ele continua com essa Tananã Essas Não sei Uma fruta que pode representar uma bunda Surreal Empinando para mim Meus próprios cabelos Começam a cair Sobre os meus olhos O calor se acumula Sobre minha pele E o esforço contínuo Me faz ofegar Inspirações Curtas E rápidas É tão bom Que chega a ser Desesperador E a visão do corpo de Jimin Entrega aos meus toques É indescritível Os sons de seus germidos E do choque entre nossas peles Me faz delirar A cada vez Que impulsiona o meu quadril Indo e voltando Em um ritmo Um pouco mais rápido E bruto No entanto Eu quero mais Eu quero tocá-lo inteiro Eu quero sentir também O cheiro suave E familiar de sua pele E sentir o gosto De seu beijo Atrapalhando Enquanto ele Tananã Contra a minha boca Completamente necessitado Eu olho ao redor Do apartamento Ainda não explorado Até encontrar O que identifico Como a porta do quarto Depois Eu apoio meu braço No sofá Ao lado da cabeça De Jimin E ouço Suas reclamações Desconexas Quando percebe Que eu paro de Tananã Para deitar sobre ele Minha boca Toca seu pescoço E logo encontro Uma camada Fina de suor Mas ela não me faz Desistir de beijá-lo Preguiçosamente Depois Subo meus beijos Ao seu queixo E termino em seu pescoço Enquanto ele Continua Empurrando A bunda para trás Pedindo por mais Meu Deus Eu quero ir para o quarto E G Confesso Ofegando E odolando Meu quadril Devagar Mas indo fundo O suficiente Para ouvir O gemido roco Que ele libera Meu Deus Os caras estavam Com tesão Hein Caralho Meu Deus Do céu Nossa Eu acho muito engraçado Que eu fui voltar A ler Justo no capítulo Que é Totalmente Putaria Não é mesmo Tá Eles estão Falando Que amam Uma banana Do outro Né E vamos Continuar Então Ele não Tá parando Ó Deve cansar Olha Ele falou Tá Ó Ele continua Movendo Movendo Seu quadril E a mão Estimulando Lá A A Bananinha Né De mim Me abraça Com força E eu escondo Meu rosto Em seu pescoço Já Completamente Ofegante Eu te amo Ele diz Continuamente Sendo amado E tananã Por mim De mim Gêmeo manhoso Ofegante Completa Tanto Eu te Amo tanto Eu sinto um som rouco Arrancar minha garganta Com a respiração Descompensada Demais Para conseguir dizer Uma palavra completa E declarar Em resposta Meu amor sincero Assim Nada digo Apenas faço Eu beijo de mim Mesmo sem ar Eu beijo sua boca Eu uno nossas línguas Para que elas se Entendam Sem a necessidade De palavras Ele Me abraça Ainda mais forte Minhas estocadas Contra seu corpo Encontram um ritmo Único Tão intenso Quanto cuidadoso E os suspiros De mim A despeito Do que imaginei Tornam-se Ainda mais Vivos Eu o amo Com todo meu coração E dou amor A seu corpo Permitindo que a força E brusquidão Do ritmo Que ele sempre pede Seja trocado Por isso que nasceu Entre nós É trocado Por amor E é intenso Mais que ir fundo Mais que ir forte Ter de mim assim É ainda mais intenso Minha testa Toca a sua Nós dois Continuamos De olhos fechados Ele parece choramingar De tanto prazer Com gemidos Mais manhosos Abraços mais fortes E palavras Que se repetem Incansavelmente Eu te amo Amor acima da dor Dissemos tantas vezes Neste momento Provamos a veracidade Em nossas próprias palavras Porque acima da dor Prazerosa Digitando Anando Do nosso jeito bruto Está o que fazemos Aqui pela primeira vez Nós fazemos amor E eu sempre Eu sempre achei Exagero Uma cafone Se ser fim Me perguntava O que poderia haver De tão diferente Acreditando que Afinal Tudo era sexo Mas é diferente É diferente Feito cacete É a união Mais sincera Que eu já provei Sem precisar De malabarismos E posições obscenas Na cama Para que o prazer Irradie de meu corpo Para a alma Alcançando Um ápice Inimaginável Por isso Meus gemidos Se tornam surpresos Porque eu não acredito Em quão bem me sinto Amor Ele me chama Aos suspiros Eu estou quase Amor Me faz Tananã Com você Meu Deus Eles falam Eu te amo E nós beijamos Com desejo Com amor E esse é de longe O momento de maior entrega De todos os meus 19 anos Meu Deus Cara 19 anos 19 anos Junkuk 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 Ele chama Depois do primeiro Tremor Do seu corpo Corpo Geme alto E repete Junkuk Junkuk Amor Ai Junkuk Gente Por favor Dejacula Logo Pra eu poder Passar essa parte Vou ficar traumatizado Eu sou uma criança Eu sou um bebê Ok Vamos ver Onde a gente parou Até o último instante Eu me mantenho Dentro de mim Me movendo devagar Apenas sentindo As contrações Involtares De seu corpo Enquanto o meu estremece Afetado Pela descarga Surreal De satisfação Meu Deus É É isso então Né galera Com a respiração Prolongada No próprio desajuste Eu sinto um sopro De equilíbrio E calmaria Quando a mão de mim Toca minha cabeça Acariciando-a Entre os rios Desalinhados Sem parecer Sentir pressa Para que eu me retire De seu corpo sensível Foi minha primeira vez Ele confessa abaixo Já não sei Quanto tempo depois Foi minha primeira vez Fazendo amor Gracinha Eu sorrio Balançando Minha cabeça deitada Contra a sua Foi minha primeira vez Também De E é claro Que foi com você Não poderia ser Com mais ninguém De mim Deixa um beijo Em meu rosto Continuamente Fazendo carinho Manso em mim E sonso O suficiente Pergunta Você me ama? Jankukchi Você não prestou Atenção em todas As 19 vezes Que eu disse Só hoje Que eu te amo Sério? Cavalo Você que faz Pergunta besta De mim me dá Um cascudo De repreensão Mas não demora Para cair na risada Deixando vários Outros beijos Sobre a minha pele Então você me ama Desta vez Ele afirma Amo feito cacete Sendo assim Vá pegar água Para mim Eu finalmente Ergo meu rosto Pairando acima Do rosto lindo dele Para lançar Uma olhadela Falsamente incrédula Por que sempre sou eu Que tenho que pegar? Porque na maioria Na maioria das vezes É você quem me come Amor E eu amo Seu tananã Me deixando todo bambu Mas eu fico bambu De verdade Meu Deus Na maioria das vezes Então Eles são versáteis Ah Não sei não Parece folga De sua parte De mim me olha Silenciosamente Com um gesto negativo Então é assim No começo Você fazia o universo Colapsar por mim Mas agora não pode Pegar um copo d'água Ele tem um ponto Na verdade Meu Deus Eu estabeleci Um parâmetro Muito alto E ele ainda Tenta fingir Seriedade Mas acaba Por estalar Um tapa Em meu peito E um beijo Em minha boca Vá logo Gracinha E sem fazer Cara feia Eu reviro Os olhos De brincadeira Mergulhando Minha cabeça Na direção Da sua Somente Para roubar Um último beijo Antes de recuar Sobre seu corpo Assim que eu me retiro De sua bunda De mim solta Um gemido Surpreso E satisfeito Mas que logo É encoberto Por uma risada Isso foi Ah Interessante Eu gargalho Mais uma vez Meio bobo Roubando Outro beijo De sua bochecha Para enfim Me livrar Da camisinha E ficar de pé Do jeito que vim ao mundo Todo pelado Sem me preocupar Em me cobrir Eu bagunço Eu bagunço Meus cabelos Sorrindo a mais Quando ouço De mim dizer Gostoso Pelo apartamento Silencioso Eu sigo Meus pés Abrem passadas Despreocupadas Sobre o piso De madeira E no pequeno espaço Reservado Para alimentação Procuro Um copo Antes de servir Água Para mim Depois de matar A minha sede Encho o copo Novamente Desta vez Para de mim No caminho De volta Eu paro na sala Para pegar todas as coisas Esquecidas no sofá Ou no chão E paro por um instante Para observar a cidade Que se expande Além das grandes janelas Da sala Ver todas as luzes Lá fora A imensidão De possibilidades Guardadas aqui Percebo O destino Não conseguiu Tirar de mim Da minha vida Mas você vai Não é? Questiono Para seu Com a força De um sussurro Eu suspiro Siente Que não devo Deixar nada Disso me abalar Nós já concordamos Que tentaremos Dar um jeito E Depois de tudo Que passamos Acredito que a distância Não será o suficiente Para nos separar Ainda assim É impossível Negar Que a ideia Me provoca Angústia E em antecipação Não fica ansioso Não Vai dar tudo certo Agora não JK Decido Balançando minha cabeça Para os lados Antes de respirar fundo E enfim Voltar ao quarto Obrigado Gracinha Jimin diz Sentado Com as costas Contra os travesseiros Quando eu entrego O copo de água Para ele Folgado É o que eu digo Mas sem impor Coerência Entre minha Entre minha Reclamação E o meu gesto Seguinte Que é o de deixar Um beijo Em sua testa Logo em seguida Viro as costas Para ele Para deixar Minhas coisas Sobre a mesa De cabeceira E tenho Sobre o salto Ao sentir Uma baita De um beliscão Na minha bunda Ei cacete Visão favorita De beijos Ok eu juro Eu juro O que Eles não estão Tão simétricos Não que faça Diferença É só uma observação Irônico E debochado Eu não preciso Ver para saber Que de mim Revira os olhos Violentamente Coisa Que me faz Rir De maneira Exagerada Enquanto ele Me reempreende Com um beliscão Na barriga Seu apreço Por comentar Sobre meus pentelhos É algo que Não precisava Lembrar Sinceramente Eu rio Novamente Deitando Minha cabeça Em seu peito Ao longo Dos segundos Que se seguem Permito Que o silêncio Retorne E Apesar do tom De repreensão Nas últimas palavras Tudo que De mim faz Em mim É carinho Você lembrou Mesmo De tudo Ele pergunta De repente Como se buscasse Palavras exatas Assim Então de repente Eu busco A melhor resposta Para a sua pergunta Encontrando-a Quando confesso De Você sabe Que todas as memórias De todas as chances Voltaram quando o tempo Acabou Não sabe Você sabe Que naquela hora Eu lembrei com detalhes De todas as vezes Nas quais falhamos De todas as vezes Que Perdi você Sim Ele responde Com pesar E me abraça Como se tentasse Me proteger Eu sei Amor Acariciando Seu braço Esgue-o E protetor Eu sorrio Suavemente Antes de dizer Eu não lembro mais Essas memórias Não voltaram Quer dizer Eu sei que aconteceu Mas as lembranças Vivas Eu não tenho mais Isso Isso é bom É Você não lembrar De toda aquela dor É bom Amor É muito bom Ele respira Fundo Como se sentisse Alívio E me abraça Com ainda mais Força Eu ainda não Acredito Que nós buscamos Respostas De filósofos A teorias Astrofísicas E no fim Sempre foi você Não que eu soubesse O que estava fazendo Até agora Eu ainda não entendo Algumas coisas Não é melhor assim Acabou Amor Nós podemos finalmente Parar de queimar Nossos neurônios Tentando entender Coisas que talvez Sequer Possa ser Entendidas E Viver Nós podemos Viver Juntos Eu entendo O que Jimin Quer dizer Apesar de toda Sua genialidade E das linhas De raciocínio Insanas Que desenvolvemos Juntos Eu sei Tanto quanto ele Que tentar entender O que estava acontecendo Drenava Todas as nossas Forças Era exaustivo Como nada Nunca foi Agora Talvez seja melhor Esquecer as pontas Soltas Aceitar que nem Tudo na vida Tem explicação E simplesmente Ser grato Por ter alcançado O que por Noventa e tantas Vezes Tentei alcançar No entanto O retorno De minhas memórias Dá chance Noventa e nove Resgatam também Uma lembrança Mais recente Esquecida Diante da minha Então incapacidade De a gente Entendê-la A lembrança Do bilhete Da avó De Yonggi Talvez Talvez nem tudo Tenha uma explicação Nossa Fiquei até arrepiada Talvez nem tudo Tenha uma linha De raciocínio lógica E talvez Eu definitivamente Nunca seja capaz De entender Todo o complexo Conjunto De acontecimentos Ligados Ao dia 21 de outubro Talvez Mas talvez Eu possa entender Um pouco mais Do que entendo agora Sem verbalizar Ao menos nesse instante O que pretendo fazer Assim que retornar Para Busan Eu apenas acaricio O braço de Jimin Aproveitando o silêncio De tão raros instantes De paz JK Ele chama Cuidadosamente Oi Ji Como você lembrou Como você lembrou Assim Tão de repente Eu abro a boca Para responder Mas silencio As palavras Antes que sejam ditas Em voz alta No lugar E sei que Deixando-o Momentaneamente Confuso Eu apenas Me inclino Na direção Da minha mochila Revirando o bolso maior Até encontrar Meu celular Com ele em mãos Sob o aguardo Silencioso De Jimin Eu volto A me reencostar Inteiro No corpo Do meu namorado E navego Pelos arquivos Recentes Até encontrar O arquivo de áudio Que passei Para o notebook E dele Para o telefone Antes de reproduzir A música Que se encaixa Em nossa história Como nenhuma outra Eu digo Essa prova De que você É meu frango frito De Ele espera Apenas espera Durante os acordos iniciais Da música amadora Apenas ouve Atentamente Tentando entender Qual Afinal É o meu ponto Então ele Ouve a mesma coisa Que eu ouvi E que parece ter Cavado fundo Em minha alma Para resgatar As memórias Então esquecidas De mim Ouve minha voz JK Ele diz Ao longo Ao longo Ele diz Logo ao final Dos primeiros versos Diferente dele Eu já conheço Bem cada letra E cada síbula Dessa música Assim Mal percebo Que faço Todos os sentimentos Todos os meus sentimentos Te amaram Eu canto baixo Completamente Envergonhado Acompanhando O som gravado De minha própria voz Diante do preto e branco Que vibam em você JK Ele repete Tentando me fazer Olhar para ele Mas eu resisto Com meus picos De timidez Posso perder a coragem E interromper a música Se olharem em seus olhos Bonitos e intensos Então mantenho Meus olhos fechados De costas para ele Bonito Como a relatividade É verdade Você é como gravidade Mas me faz flutuar São versos soltos Aqueles que tenho coragem De cantar junto da música Minha mão Pressiona o braço de Jimin Que ainda me abraça E ainda que seja óbvio A sua tentativa De me fazer virar Para trás A música segue O meu coração Segue apertado Pode não ser A melhor música do mundo Pode não ser A revelação De um grande talento Mas ela é sincera Ela carrega Um compilado De palavras intensas E sinceras Que De outra forma Eu jamais conseguiria dizer Não de uma só vez Quando se encaminha Os versos sinais Ela se aproxima Daquilo que de mais sincero Existe Em minha sinceridade Contra o universo Se preciso Eu fico Por você A qualquer lugar Eu vou Canto Com a voz quase Sem força Não precisa ser Preciso De mim Desiste De me chamar Ele simplesmente Desiste Talvez Por me conhecer Bem o suficiente Para saber Que de nada Adiantará Agora Ou por perder O impulso Envolvido por cada Palavra sincera Cantada Em uma vida Humil Em uma chance 99 ou 100 Não apenas canto Eu confesso Eu vou sempre te amar E te encontrar Porque você é Para sempre O meu frango frito São pouco mais De dois minutos De música Dois minutos Para dizer Para de mim Tudo que eu sempre quis Minha voz Some da gravação Dando lugar Somente aos acordes Do violão De Yonggi Até que esses Também perdem força E nos condenam nada Além do silêncio Eu fecho meus olhos Mais uma vez No silêncio completo Repito O que nunca Deixará de ser verdade Você é meu frango frito De mim Ele fica quieto Por tempo demais A despeito Do que esperava Não me sinto nervoso Ou envergonhado Eu não penso Excessivamente Sobre o significado De seu silêncio Tomando Como um péssimo Sinal Que diz que ele não gostou Desta vez Não É E Para comprovar A certeza que existe Lá no fundo De meu ser A primeira coisa Que eu ouço de mim Que eu ouço de mim Não é qualquer palavra É um soluço Ele me abraça Mais forte Enquanto eu escondo O rosto e o ombro E eu sinto seu corpo Estremecer suavemente Sob o meu Amor Ele me chama Me abraça mais forte Repete Gracinha Eu finalmente me movo Com o coração Prestes A transbordar Assim como seus olhos Cuidadosamente Viro para trás Enquanto de mim Se encolhe Ainda sem formar Qualquer frase Completa No escuro Eu vejo a imagem Do meu namorado Enquanto ele chora Mas a imagem Não se torna nítida Seja pela pouca luz Ou pela camada De lágrimas Que recobre Meus próprios olhos A primeira música Que escrevi Nunca foi cantada Para aquele Que me inspirou A segunda Foi É isso E muito mais Que me faz Transbordar agora É tudo É de mim Nós dois O que passamos Em uma a duas Sem chances É saber que conseguimos Que tentamos Até conseguir JK Ele ainda não consegue Dizer nada Além de me chamar Falta gentileza Em absolutamente Tudo que eu faço Eu não sou uma pessoa De gestos mansos Nesse momento No entanto É apenas carinho E amor Que carrega meus toques Quando De frente para de mim Puxo seu corpo Suavemente Até que ele sente Sobre minhas pernas Assim Nú Desprotegido Exposto A toda sinceridade De meu corpo Quando encho O seu de beijos Do pescoço Ao rosto Eu te amo De mim Eu te amo Acima do destino Ele estremece mais Em uma nova onda De lágrimas Antes de me abraçar Forte E me beijar Intensamente Ainda incapaz De dizer qualquer coisa Talvez seja só isso Afinal De mim entende Meu silêncio Minhas palavras tortas E meus gestos Desavisados Ele sabe me ler Em meus trejeitos Desastrosos Mas enfim Também Sei Lê-lo Eu leio Seu beijo Seus toques A forma intensa E desesperada Através Da qual me tem Agora E entendo Cada sentimento Por trás De seus gestos Eu entendo Mais do que Qualquer palavra Poderia me fazer Entender Eu te amo É isso que ele diz Eu volto Eu volto a capturar Sua boca Para que ele entenda Que nada precisa ser dito Eu volto a beijá-lo Com saliva E lágrimas de alívio E de felicidade Segurando-o por perto E forte Para que o destino Nunca mais pense Que pode levá-lo Ele não pode Não antes Que de mim Tenho o que merece Uma vida longa E feliz Com as mãos Em minha cabeça Entre meus cabelos Um ofegar Atrapalhado E a testa Deitando contra a minha De para de me beijar Por um momento Durante o qual Sinto meus lábios Completamente úmidos Se isso for um sonho Se isso for um sonho Ele diz com Alvo sofrimento na voz Pressionando Nossas testas Ainda mais E se isso for um sonho Amor Eu não consigo acreditar Que isso está mesmo acontecendo De Não parece verdade Você lembrou de tudo E veio até ser eu por mim Você fez uma música Para mim JK Tô tão feliz que Eu tô com medo De não ser real Di Eu volto a chamar Paciente Enquanto eu deslizo a mão A mão em suas costas E uso a outra Para fazer sua cabeça Deitar em meu peito Que abriga um coração dolorido Pelos soluços do choro De alguém que tem medo De acordar E descobrir que foi tudo Um sonho Assim Com todo o meu amor Eu faço O que é melhor Antes de usar uma mão Para massagear o local Pressionado por meu queixo Por que você é assim? Ele pergunta baixinho Já não sei se rindo Chorando Ou chorando e rindo Eu o abraço Mais forte Quase a ponto De extrapolar os limites De força De força toleráveis Em um abraço E deixo sua pergunta Sem resposta Para deitar minha bochecha Contra a sua E dizer Eu me apaixonei Cem vezes por você Di Por que você ainda Não se surpreende Com as loucuras Do que aconteceu Ao nosso redor Porque Ele não consegue Completar Nem precisa Você sabe Que é real E quando acordar Vai ouvir meu frango Feito de novo E saber Se ainda duvidar A dor em sua bunda Vai te fazer ter certeza De que tudo Que aconteceu hoje Foi real A mudança é rápida Mas não completa De mim deixa Um leve tapa Em meu ombro E cai Na risada Antes de se afastar Minimamente Até posicionar Seu rosto novamente Em frente ao meu Com esse sorriso lindo Mas também Cheio de lágrimas Cuidadosamente Eu deslizo Os meus polegares Por cada rastro úmido Sentindo a breve Negativa Que ele faz Não adianta secar Eu não vou parar De chorar tão cedo Amor Eu sorrio com carinho Então trazendo Sua boca minha Para beijá-la suavemente Segurando-o assim Ouço de mim Perguntar Com a voz Ainda afetada Pelo choro É meu frango frito O nome da música Show né O pior é que ele concorda Ele balança a cabeça Para cima e para baixo Antes de dizer Eu quero ver de novo Agora Não JK Eu suspiro E já derrotado Porque sei que não vou conseguir Negar por muito tempo Assim Já me vejo cedendo Ao esticar minha mão Para pegar o celular E mais uma vez Reproduzir a música Enquanto de mim Comemora sua pequena vitória Ao voltar A deitar a cabeça Em meu ombro Ainda no primeiro verso Ele diz Sua voz é linda Gracinha Nem é Amador é demais É linda Insiste Me abraça apertado Para finalizar Como tudo em você Eu desisto de discutir E deslizo os meus dedos Sobre suas costas nuas Enquanto de mim Todo agarrado Ao meu corpo Suspira de maneira Arrastada JK Chama Sem demora Quando a música Mais uma vez Chega ao final E pede De novo Não Dessa vez é sério Chega Deixa de ser doido Eu quero ouvir de novo Ele diz Como se fosse o bastante Para me convencer Talvez ciente de que não seja Ele se adianta E pega o celular ao meu lado Desbloqueando Para logo me fazer Revirar os olhos Quando ouço a mesma música Pela terceira vez seguida Ao invés de voltar A se Anin Aninhar No meu corpo No entanto Eu percebo de mim Se afastar lentamente Até ficar de pé Com o corpo nu Abençoado por todos Os deuses Deste E de todos os universos Ele caminha até A poltona do quarto Onde pega No topo da mala Um roupão Cuidadosamente dobrado Logo Seu corpo está coberto Pelo tecido Feupudo E ele caminha de volta Em minha direção Sob Meu olhar confuso Quando estende a mão Para mim Endoidou? Questiono Sem entender o que ele quer E percebo que a resposta É sim Quando ele diz Eu quero dançar com você Gracinha Não Nem ferrando Sai A resposta É imediata E eu tento rolar Para o outro lado Da cama Mas de mim Segura meu pulso E me puxa suavemente Não é como se de fato Ele fosse mais forte No entanto O simples toque De sua pele Contra a minha Me faz medir A brusquidão De meus gestos E Ao invés De me Desvencilhar De seu chamado Acabo sendo Atraído por ele Com a maior Cara de merda Sim Mas vou Quando me tem de pé Ciente de que facilmente Conseguiria me convencer De mim Fica nas pontas Dos pés Para poder me abraçar Pelos ombros Enquanto eu continuo parado Como um poste Gracinha Ele pede manhoso Por favor Essa música Não tem nada a ver Com dança de mim Não dá para dançar Eu não ligo É a música Que meu namorado Fez para mim E eu quero dançar com ele Você vai negar mesmo amor Eu tento manter Minha pose Inabalável Mas ele sabe O poder desse olhar Desenhado Como pelas garras De um animal selvagem E eu logo suspiro Indignado Golpe baixo De mim sorri Vitorioso E desce os braços Até me envolver Pela cintura E descansar Sua bochecha Contra minha Enquanto minhas mãos Incertas sobre O que devem fazer Pousam em seu ombro Antes que meus ombros O envolvam Em um abraço suave Sentindo seu corpo Se mover E guiar o meu Sutilmente No ritmo da música Mal nos movemos Na verdade Apenas vamos Para um lado E para o outro Suavemente E isso parece O suficiente Para ele De mim Me faz dançar Ele nunca trouxe Cor para minha vida Na verdade Fez algo muito Mais significativo Ele me ajudou A aceitar O meu preto e branco Nossa que bonito Ele não trouxe cor Mas ele trouxe movimento E essa dança Aqui no escuro Sobre a música Baixa Que não foi criada Para ser dançada Me prova a verdade Que sei Ser irrefutável Essa é oficialmente A minha música favorita No mundo todo Ele diz Ao final da última Declaração em verso O silêncio retorna Mas de mim Ainda guia meu corpo Em uma dança sutil Em nosso próprio ritmo Até que os movimentos Já tão fracos Perdem ainda mais força E ele desliza o nariz Por minha bochecha Até repousar seu rosto Frente a frente Com o meu De mim Não parece Ter derramado Novas lágrimas No entanto Os olhos continuam Carregados De sentimentos Intensos demais Rodeados Por uma suave Vermelhidão Que denuncia Seu choro recente Ainda marcado Em suas bochechas gordas De mim é lindo Completa E insanamente Lindo Tocando-o Com cuidado Deslizando o dorso De meus dedos Por seu rosto Eu me devoto A instantes De admiração A cada mínimo detalhe De sua face Que logo sinto Sob meus lábios Quando deixo nela Uma sequência De beijos Da testa As pálpebras Bochechas Nariz E enfim Boca Ele suspira Entrega o toque E pressiona os dedos Em minhas costas nuas Antes de subir as mãos Até meu pescoço Onde entrega Um carinho suave O silêncio Se prolonga De mim prolonga Também os toques Levando-os Ao meu rosto Onde toca Como se ainda Tivesse dúvidas De que tudo isso É real Sentindo as pontas De seus dedos Mapeando minha pele Sempre tão sensível A seus toques Eu fecho os olhos Até o momento Em que seu pulso Repousa ao lado De minha boca Em um pedido Silencioso Que facilmente reconheço E mais facilmente Ainda atendo Deslizando meus lábios Até a pele Cicatrizada Que intensamente Beijo Ele suspira Mais uma vez E eu o abraço Com mais força De mim Acaricia meu rosto E nossas bocas Pairam uma Sobre a outra Assim Ele pede Faz amor Comigo de novo Eu me conheço Bem o suficiente Para saber que Em qualquer outra situação Eu faria qualquer Brincadeira sem graça Sobre quanto ele é Insaciável Ou qualquer besteira assim Nesse momento No entanto Não existe espaço Para piadas Não quando ele pede assim Com tanta sinceridade Com tanto sentimento E eu respondo De mesma forma Ao abraçar seu corpo Girando em torno De nosso próprio eixo Para guiá-lo A cama Onde ele se senta E me puxa Para que volte A me deitar com ele E em mais uma Longa sequência De beijos Toques E corpos unidos Eu e de mim Nos amamos Por mais um pedaço Da noite Na cidade Que nunca será Capaz de nos separar Nós nos amamos No sexo No que vem Depois dele Nas conversas Que nascem E nos filhos Que surge Nós amamos No banho Nós amamos Deitados na cama Enquanto nos recusamos A dormir Para não perdermos Sequer um instante Do que estamos Vivendo esta noite No entanto A tsunami De sentimentos Parece levar de mim A exaustão E E mesmo repetindo Que queria ficar Acordado Por toda a noite Eu logo assisto Meu namorado Meu amor Cair no sono Enquanto eu Acaricio seu corpo Nu Deitado Contra o meu Boa noite Di Eu digo para ele Quase sem voz Antes de beijar Sua testa E puxar seu corpo Adormecido Para se Aninhar Inteiro em mim E Com certeza De que nenhum destino Será capaz De nos separar Eu me entrego Ao sono merecido Junto ao homem Que eu amo Quando acordo Minhas certezas Seguem firmes No entanto Eu não sei Onde de mim está Pausa pra água Bom dia Gracinha Sem demora Descubro Porque aqui está ele De volta Com uma bandeja De café da manhã Nas mãos E o corpo coberto Pelo mesmo roupão Bom dia nada Resmungo Abraçando-o E puxando-o Para meu colo Quando ele retorna A cama E deixando a bandeja Sobre o colchão Acordei-se Em meu namorado Na cama Meu Deus Ele gargalha Intensamente Esmagado Em meus braços Que você é Mal amurado Com Quando acordo Eu sabia Mas Carente também Eu nem respondo Mantendo um braço Ao redor de seu corpo Quando estico Minha mão livre Para capturar Uma das uvas Na bandeja Você já tinha Tudo isso na cozinha? Pergunto Meio impressionado Mas entanto É de mim Afinal Não Confessa rindo Enquanto também Morde uma uva Eu pedi por delivery Ter dinheiro de sobra Bom né? Questiono Bocejando Violentamente Logo depois Enquanto isto Eu estou aqui Desde ontem Pensando no troco Deixei com o taxista Aquele de dinheiro Vai fazer falta Feito cacete O grupo dos pão duros É isso Eu posso recompensar Sendo o namorado Mais grudento do mundo Enquanto vocês Estiverem aqui Ele pergunta Acariciando minha nuca Compensar dinheiro Com carinho É claro Que eu respondo Pode De mim Me beija na testa Pegando uma nova uva Para poder me dar Na boca Então farei isso Não adianta reclamar Agora que já concordou Mas Claro que tem o mas Agora eu vou precisar sair Tenho que ir até a academia Lembra? Você vai dançar hoje? E me deixou Titanando daquele jeito ontem Não vou dançar Gercinha Vou conhecer o palco E fazer os preparatórios Para a audição Mas sem performance hoje Você acha que eu sou doido De ficar de quatro Logo antes de me apresentar? Acho Ele revira os olhos Mas falha Encontrar a gargalhada Aliás Eu retomo Abraçando-o com mais força Eu vou assistir a sua apresentação Se você quiser De mim se afasta Bruscamente Com os olhos arregalados Você vai ficar em Seul Até lá? Eu faço que sim Ele insiste Ainda mais Desacreditado Mas inegavelmente feliz Então você vai passar A virada de ano comigo? Não Eu vou passar sozinho Por aí Em uma cidade desconhecida Mesmo que meu namorado Esteja aqui E seja Ele quem está me alojando Claro que eu vou passar A virada com você De mim Eu vou ignorar Sua Ignora Sua grosseria Seu cavalo Eu não acredito Que você vai estar aqui comigo A mudança de tom É brusca Porque ele logo Esboça nada Além de felicidade Voltando a me abraçar Inteiro Eu vou começar o ano Com o meu amor Eu sorrio Já sabia que de mim Não estava feliz Com a obrigação De passar a virada Em Seul Sozinho E sua euforia Neste momento Apenas comprova Vem comigo Ele diz Olhando para mim Com a cara gorda Ainda toda amassada De sono Lindo Vamos até a academia Depois nós paramos Em algum lugar Para comprar as coisas Para a nossa festa Vamos precisar de champanhe Comida Roupas bonitas Música também Eu não trouxe Minha caixa de som Ok Vamos comprar Uma caixa de som portátil Ei doido Interrompo Junto de uma risada Comida e bebida Ok Champanhe como bebida Não Refrigerante Dá para o gasto Caixa de som Desnecessária E nem me faça falar Da ideia de roupa nova Pelo amor Do santo cacete De mim Se priva de me responder De imediato Para reduzir A própria empolgação A uma expressão Que claramente me julga E é o que ele faz Ao perceber Você vai vestir Moletom Hoje E sempre Até no nosso casamento Meu Deus Você vai usar moletom No dia do nosso casamento? Com licença Eu questiono Meio esganiçado Que papo de casamento É esse? Ele arqueia as sobrancelhas Curioso Sobre a minha reação Então destruir o conceito De tempo É ok pra você Mas falar sobre Casamento Te assusta John? John é o cacete E sim Eu tenho 19 anos E são 8 da manhã Não é hora De falar de casamento De mim Tenta permanecer sério Mas acaba Explodindo Em uma risada Sincera Tudo bem Sem conversa Sobre casamento Por enquanto Decide Mas logo me olha Com um sorriso contido E o olhar Cheio de confiança Ao questionar Mas você sabe Que é comigo Que vai casar Não é? Eu reviro os olhos Que pergunta Claro que eu sei De Ele sorri ainda mais Segurando meu queixo Para me dar um beijo Demorado na bochecha Quando o de mim em si Recosta em meu corpo E dá mais atenção A comida No entanto Eu cutuco Sua cintura Só para chamar Sua atenção Antes de questionar Juinamente ansioso Por uma resposta Positiva Ei Eu vou poder Casar de moletom? A resposta Que ele me dá É a pior de todas Ele ri E isso não responde Coisa nenhuma Com várias outras risadas Nós compartilhamos O café da manhã Depois Nos preparamos Para sair do apartamento Enquanto o de mim Lista as infinitas coisas Que precisaremos Comprar para amanhã Eu não acho Que precisamos Comprar nada além De qualquer coisa Para comer e beber Mas ele fica Tão bonitinho Todo ansioso E empolgado Que eu até calo Minhas reclamações Somente para vê-lo Fazendo planos E mais planos De última hora Mas é claro Que toda pessoa Tem um limite E o meu é alcançado Quando depois De sua visita Demorada A academia De dança De Seul Admin me arrasta Para várias lojas Lotadas De pessoas Fazendo as últimas Compras do ano E eu preciso Me manifestar Porque é completamente Necessário Comprar pratos Temáticos Nós vamos fazer Chamada com todo mundo Foi o argumento Que ele usou Para tentar me convencer Da necessidade extrema De sério Pratos Temáticos E você acha Que alguém Vai ficar Reparando Se nossos pratos Tem fogos De artifício Ou não Pelo amor De Deus O problema É que ele Acha mesmo Que sim Assim Foi uma das Infinitas batalhas Que perdi Durante nossos Iras de compras Então Quando retornamos Ao apartamento O fizemos Com as mãos Abarrotadas De compras Que eu ajudei A carregar Com um acernal Completo De reclamações Que não se calaram Por todo o caminho E ainda Foram potencializadas Por resmungos Sinceros Sobre o bendito Troco Que deixei Com o taxista Aposto Que é isso Que você vai pedir Na virada do mando De mim Diz enquanto Organizamos as compras O troco De volta Caralho Não Digo Todo cheio De certeza Meu pedido Para o ano novo É o emprego Meu gênio Trabalhador Eu reviro os olhos Sem real Impaciência Quando me posiciono Atrás dele E escondo minha mão No bolso traseiro De sua calça Puxando-o Para que ele pare De dar atenção Às compras E fique de frente Para mim Quando então Escondo minha outra mão No outro bolso E você? Questiono Sorrindo meio bobo Quando ele facilmente Aceita a interrupção E desliza os braços Para envolver meu pescoço Qual seu desejo Para o ano novo? Conseguir uma vaga Na academia de dança Ele responde Com um sorriso mínimo Não deveria gastar Seu pedido com isso É claro que você Vai conseguir Di Não existe dançarino Melhor que você Ele sorri Mas abaixa os olhos Suavemente Fugindo do meu olhar Quando diz É Mas é melhor Usar meu pedido Para algo que seja Pelo menos alcançável Porque o que eu quero pedir De verdade É É meio impossível Sério que o cara Que viu o dia 21 de outubro Se repetir Incansavelmente Acredita mesmo Que exista algo impossível? Meio preocupante O que é que você Quer pedir de verdade? De mim Não responde de imediato Ele continua calado Sem me olhar Por longos instantes Até que seus olhos Reencontram os meus E Nervoso como Dificilmente o vejo Confessa Que você Redescubra Seu antigo desejo De explorar o mundo Além de Busan E venha para seu Comigo E fim do capítulo De hoje Esse capítulo Foi bem longo Tivemos várias E várias aventuras Aqui com o capítulo 39 Somos Nós Estamos quase chegando Ao final Hein galera Falta só 1, 2, 3 4 Capítulos É Como esse episódio Ele Eu vou ter que censurar ele Eu acho Eu vou deixar ele sozinho Hoje Mas Eu pretendo Como faltam só 4 capítulos Nos próximos Vídeos Nos próximos 2 vídeos Deu 40 e 41 E no capítulo final 42 E 43 Então Seres humanos O que vocês acharam Desse capítulo Será que o JK Vai morar lá Vai para seu Com o Jimin O que será Que vai acontecer Não é mesmo Vamos descobrir No próximo vídeo Aqui do canal Então muito obrigado Por ter me acompanhado Até aqui E vejo vocês No próximo vídeo De Sem Chances Aqui no canal Muito obrigado E Falou